Eu achei uma experiência bem incrível, assim, eu sabia que o Máscoa tinha obras além das obras europeias. Abriu um novo horizonte pra mim, assim, pra conseguir captar o que cada obra queria dizer e queria mostrar através do período, do sentimento do artista. Eu acho que eu vou lembrar da Tarsila, porque a gente teve uma exposição muito diferente que eu não tinha visto, então o corpo dela é formado de lágrima pra mostrar essa tristeza. A gente está até observando a ver a Tarsila com uma coisa só, e é muito legal ver que ela não foi só aquele quadro ou só o vácuo no rosto. Quando você falou que era uma fase depois desse divórcio, tipo, que eu perco muito, é uma coisa muito intimida, e eu acho muito bonito quando a gente consegue enxergar o artista na obra dele, sabe? Eu também gostei das obras da Tarsila, mas eu acho que a escultura que tem logo na frente é menino com uma tinta branca, assim. Eu achei bem representativa e bem bonito. Eu acho que é muito legal. Ela começa, você vai lá e vai ver, porque eu não acho que é verdade, é verdade, é verdade. Mas eu acho que é verdade.